Cristiano Neves Por que você finge que não me percebe Quando passo lá por sua rua Você corre e se esconde de mim Por que que você não enfrenta a verdade Pois quem teme a realidade Joga fora as chances que tem Você é o sonho que eu tenho na vida O caminho dos meus caminhos A esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até o meio do caminho E eu irei de encontro a você Você tem que vir encostar no meu peito Pra entender que não há preconceito Entre o homem e sua mulher Então, nossas vidas serão como antes Sem distância pra sentir saudade Te darei todo amor que quiser Você é o sonho que eu tenho na vida O caminho dos meus caminhos A esperança que eu nunca perdi Você é o sonho que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até o meio do caminho Eu irei de encontro a você Eu irei de encontro a você Você é o sonho que eu nunca perdi Você é o sonho que eu tenho na vida O caminho dos meus caminhos A esperança que eu nunca perdi Você é o sonho que eu nunca perdi Você é o sonho que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até o meio do caminho Eu irei de encontro a você Eu irei de encontro a você É pra se apaixonar Cristiano Neves A paixão do Brasil Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe Com o meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere fechar os olhos Não quero te ver sair Vai embora Vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai sorrindo Vai sorrindo Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando E pra levar Cristiano Neves pra qualquer parte do Brasil Ligue 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 Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando É pra se apaixonar Cristiano Neves A Paixão do Brasil Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo gostoso E acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem passou na minha estrada Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Matou sua sede Quem já me amou Quem me amou E levou o meu coração Sei que um dia Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já me amou Quem já me amou Quem já me disse adeus É pra se apaixonar Cristiano Neves A paixão do Brasil Foi lá pelos anos 60 Por mês eu nem me lembro mais Eu andava a noite adentro À procura de amor e de paz E fui parar num bordel Lugar distante do céu Morada do Satanás Parece que foi um castigo De fato não me controlei Ao ver aquela mulher linda Sentada na mesa do canto Me envolvia em seus encantos Por ela me apaixonei E por orgulho ou vaidade Eu nunca contei pra ninguém Em minha língua do povo Em minha sociedade E fui levando esta paixão Sempre na alta escuridade Porém um dia lá cheguei Pra me encontrar com ela Não vendo ela no salão Por ela procurei Fiquei sabendo que ela estava No quarto vendendo o amor Que eu neguei Me vi completamente louco De arma na mão Quebrando a porta do quarto Atirei sem perdão Não pude fugir da justiça O preço do amor Eu paguei na prisão E depois de tantos anos Eu já cumpri minha sentença Hoje estou livre das grades Mas preso pela consciência Por matar um desconhecido Na mais completa inocência Portanto, meu prezado amigo Se acaso lhe acontecer De amar uma mulher da vida Você nunca deve esconder Não faça jamais como eu fiz Matar uma pobre infeliz Pelo amor que ela foi vender Eu já cumpri minha sentença É pra se apaixonar Cristiano Neves A paixão do Brasil Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Senti A felicidade De esquecer O que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Vou te esperar Meus braços te esperam Quero ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou um resto de esperança E só você está Nas minhas canções Nas minhas canções Meus braços te esperam Meus braços te esperam Meus braços te esperam Pra não mais chorar Sem você minha vida Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Sem você minha vida É tão triste Cristiano Neves A paixão do Brasil O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim E tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto É pra se apaixonar Cristiano Neves A paixão do Brasil Amanhece o dia Solidão é fera E eu aqui sozinho Nesta longa espera Neste quarto negro De saudade Sem você Frases que enfeitaram Os meus sonhos Destas velhas cartas Tão risonhas Desbotaram todas Com pranto Que chorei Meu sorriso alegre Se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança Do meu peito Nesta Se é de lhe encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos Pra voltar Com um beijo Eu entregaria Todo amor que eu tenho Pra lhe dar E eu te amo E eu te amo Eu te amo E eu te amo Meu sorriso alegre Se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança Morreu a esperança Morreu a esperança Do meu peito Nesta Se é de lhe encontrar Morreu a esperança Ah, se você me aparecesse De braços abertos Pra voltar Com um beijo Eu entregaria Todo amor Que eu tenho Pra lhe dar Com um beijo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cristiano Neves A paixão do Brasil Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só É pra se apaixonar Cristiano Neves A paixão do Brasil A paixão do Brasil Quantas vezes eu sonhei e fiz projeto De construir uma vida de casal Mas meu sonho de carinho e afeto Foi só um sonho, não chegou a ser real Ela deixou um bilhão Ela deixou um bilhete sobre a mesa Me dizendo Nosso amor chegou ao fim Dizia ainda Me desculpe a franqueza Esta vida não é vida para mim Meu castelo feito de sonhos e planos Seu desprezo jogou tudo pelo chão Esperança transformada em desencanto Alegria transformada em solidão É muito triste a gente dar amor profundo Em recompensa receber em gratidão Será que todas as mulheres desse mundo Têm uma pedra no lugar do coração Meu castelo feito de sonhos e planos Seu desprezo jogou tudo pelo chão Esperança transformada em desencanto Alegria transformada em solidão É muito triste a gente dar amor profundo Em recompensa receber em gratidão Será que todas as mulheres desse mundo Têm uma pedra no lugar do coração Será que todas as mulheres desse mundo Têm uma pedra no lugar do coração Têm uma pedra no lugar do coração Amigos e planos Cristiano Neves, a paixão do Brasil Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz da vida melhor O teu amor me faz bem Não dá pra pensar em dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz da vida melhor O teu amor me faz bem Não dá pra pensar em dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de morrer na solidão 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 É pra se apaixonar Cristiano Neves A Paixão do Brasil Eu sonhei Um dia é ser feliz E você aparece e diz, me ligue eu espero, é tudo que eu mais quero, agora eu vou sonhar Eu fiquei sonhando com o amor, de alguém que disse apaixonou E eu também, sonhei com aquele alguém, bem juntinho a mim Mas você só quis brincar comigo, e o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido, não pensei que fosse lero, lero Mas você só quis brincar comigo, e o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido, não pensei que fosse lero, lero O segundo capítulo, que você prometeu Espero até agora, mas não aconteceu Espero que um dia, me ame como eu, e vem ficar comigo Porque até hoje, eu só ouvi promessas Toco ao telefone, e ouço essas conversas Que morre de saudade, e sente a minha falta, podia ser verdade Mas você só quis brincar comigo, e o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido, não pensei que fosse lero, lero Só 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 lero, lero Uma coisa tomou conta do meu coração Só lero, lero Com esse olhar meigo de menina Me fez nascer no peito, esta paixão Só lero E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Só lero Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo Olha lá, sua boca bonita Oh, beijo meu Princesa Princesa E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo Alá, sua boca bonita, com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a moça dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a moça dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Cristiano Neves A paixão do Brasil Ele é bom, deu a vida Que o mundo entregou pra gente Fez a terra para o povo Cultivar e plantar a semente Mas o homem não se lembra E se esquece de agradecer É um milhão de alqueres à toa E milhões sem ter o que comer Ó Deus, perdoe meus irmãos na terra Eles vivem só de guerras Todos estão a sofrer Por isso eu peço Encarecidamente aos homens Vamos juntos dar as mãos E repartir melhor o pão Vem se lembra E repartir melhor o pão 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 在 hela Aousa Todo dia me levanto e agradeço tudo a você Por mais um dia que eu vivo e por tudo que eu posso ver Eu queria que os homens se entendessem e vivessem em paz Mas se um dia esse mal se acabar, ele ainda vai nos perdoar Ó Deus, perdoa meus irmãos na terra, eles vivem só de guerras Todos estão a sofrer Por isso eu peço, encarecidamente aos homens Vamos juntos dar as mãos e repartir melhor o pão Ó Deus, perdoa meus irmãos na terra, eles vivem só de guerras Todos estão a sofrer Por isso eu peço, encarecidamente aos homens Vamos juntos dar as mãos e repartir melhor o pão Ó Deus, perdoa meus irmãos na terra, eles vivem só de guerras Todos estão a sofrer É pra se apaixonar, Cristiano Neves, a paixão do Brasil Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que finda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que finda Ao nos despedir Com um forte abraço Com forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos flertando os meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos flertando os meus Quando o ônibus sumir na estrada Lágrimas vão rolar dos olhos flertando os meus Lágrimas vão rolar dos olhos meus E olhando a paisagem quem me vai pensando Gotinhas molhando o rostinho seu Quando o ônibus sumir na estrada Lágrimas vão rolar dos olhos meus E olhando a paisagem quem me vai pensando E olhando a paisagem quem me vai pensando Gotinhas molhando o rostinho seu 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 Cristiano Neves, a paixão do Brasil Eu sei que vai ser tudo lindo nesta minha vida junto com você E vai ser fácil a solução de qualquer problema que aparecer É só você me amar, meu bem, que eu não vejo como isso não dá certo Pode até dizer pra você que sou um bandido e que eu não presto A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza Eu sei que vai ser tudo lindo nesta minha vida junto com você E vai ser fácil a solução de qualquer problema que aparecer É só você me amar, meu bem, que eu não vejo como isso não dá certo Pode até dizer pra você que sou um bandido e que eu não presto A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Cristiano Neves, a paixão do Brasil Não durmo mais, se canto, pensa nela Já não consigo mais viver feliz Estou doente, perdendo a coragem A minha vida está por um triz Posso morrer de um momento pro outro E a saudade acabando comigo Vou caminhando entre a vida e a morte E ela não sabe que corra o perigo A se eu pudesse fazer voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir e não sofrer como agora Felicidade é coisa passageira Que todos sentem que todos sentem por alguns momentos Fica com a gente e depois vai embora Deixando só marcar o perigo E as lembranças das horas felizes Me acompanham por onde estiver Ficou gravado no meu pensamento A imagem da minha vida A imagem daquela mulher Se eu pudesse fazer voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir e não sofrer como agora A se eu pudesse fazer voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir e não sofrer como agora A se eu pudesse fazer voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir e não sofrer como agora A se eu pudesse fazer voltar os tempos de outra hora A se eu pudesse fazer voltar os tempos de outra hora A se eu pudesse fazer voltar os tempos de outra hora Cristiano Neves, a paixão do Brasil Triste sentado aqui nesse jardim Olho assustado em volta de mim Só borboletas Borboletas São borboletas que beijam as flores Formando nuvens de asas de cores Sobre minha cabeça Borboletas 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 Que minha solidão, a todo instante Também me traz em lembrança de alguém Da bomboleta que era meu bem E que está tão distante Borboletas, borboletas Borboletas, ela está tão distante Ó borboletas, parente do ar Porque agora resolve contar Porque sou triste assim É que alguém que eu tanto queria Voou pra longe, eu nem mesmo sabia Que era uma borboleta Borboletas 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 Era uma borboleta Música 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 Música